Quase hein, bora ver se nós acha um... Tô metendo bala, sei lá o que tu tem Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube Estamos aqui hoje no GTA RP, na cidade RP do Paulinho Louco Com essa super, hiper, mega nave Vamos ver o que a gente consegue aprontar Na praça não, mas eu acho que deveria hein Porque ali fica um monte de carro moscando sem nada Só lagando o game aí, complica O que aquele carro dá? É uno, é uno, vamos tentar roubar aquela uno Uno dá grana tá, uns 40 mil sujo Calma aí, calma aí Opa Ô, ô cara Ele vai tentar roubar, olha o jeito que ele tentou roubar cara Aí rapaziada, vocês aceitam 200 reais no Pix, um presente misterioso Ah Oportunidade única hein, um presente pode ser qualquer Qualquer coisa, até esse lindo poçante maravilhoso aqui olha só Olha só Diz Hope 200 no Pix, um presente misterioso Hey Pega aí ai meu pix, anota ai deixa aquela merda viu dá carona na una ai passaporte, qual que é o passaporte é o passaporte é dá carona pega um uno, você é novo não, o passaporte não é o telefone não, o telefone não é o passaporte é a 85990 dá carona o meu amigo ai aqui não quer me dar mais carona Caio, isso você é novo na cidade ou foi ai caralho, isso é história esse é um dos presentes, o outro é esse aqui é dois é dois é dois presentes misteriosos é um presente misterioso caixa é um presente misterioso volta aqui você não quer um presente misterioso não você não quer um presente misterioso cara, é um presente misterioso você não quer um presente misterioso não deixa ele, deixa ele deixa ele, vamos embora vamos embora vamos dar com essa motinha doida aqui agora quase morri agora batendo eu acho que não vai morrer antes de chegar lá no hospital hein, porque o povo deve atropelar essas motinhas aqui é foda hein calma que aqui é piloto manda para ir para ali, manda para ir para cá não, no seu confio, não confia nos outros que atropelam a nós ah, eu falo que tipo assim, no P1, tá ligado? vamos lá no hospital eu achei que era um pantinho e um pantinho seria melhor rapaz, não vai demorar um século para chegar lá com essa motinha mas não chega 50 por hora? quer andar de carro, velho nossa, essa motinha aqui está para tudo hein nossa, que isso não, mas aí os caras não desconfiam ai meu Deus é verdade os caras não vão desconfiar aqui, nós temos algum bagulho para matar os caras ai meu Deus do céu é deles acho que é você vai lá no hospital você tem dinheiro para pagar o tratamento né quanto que é? 2 mil ah, tem vai lá, eu tomo conta da moto aí, eu vou lá dá para roubar esse carro da polícia? já pegou o tratamento, já? não, não, larga a mão tá ali, tá ali, larga a mão ô tá maluco? ô o que? a polícia tá ali, maluco aonde? não vi ninguém não lá atrás, a polícia lá atrás, doido não é nada, vamos embora agora fala meu chegado fala meu chegado parceiro quer tomar um drink qual? o de branco bora lá quer andar de carro rapaziada é o seguinte ó vai ver se eu vou pegar essa Ferrari aqui vai putz errei acertei peguei a Ferrari doido roubei a Ferrari roubei roubei a Ferrari maluco e agora? o doidinho do meu parceiro rapaz oportunidade é oportunidade né cara? agora eu sei que eu tô lascado né? mas não poderia perder essa oportunidade eu vou esconder esse carro aqui vou esconder e vou buscar meu parceiro lá você vai ver oxe 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 agora como que eu destomba essa bomba? como que eu destomba essa bomba? agora eu tô queimado lá tá pega hein cara eita pega vê se eu consigo pegar um carro ali na frente trabalho de serviço e destomba a Ferrari acho que nem kit repara eu tenho mais putz agora com essa lerdeza chega nunca lá em cima o carro tá lá em cima tombado será que um desses aqui tá aberto? ó um carrinho vermelhinho aqui bonitinho trancado eita e esse? ah tá de sacanagem todo trancado cadê? não tira carro aqui aqui ó boa vou deixar a Ferrari moscando ali vou lá buscar o doidinho que trabalha comigo vou ver se eu consigo buscar o doidinho que tava comigo agora testa ele quer andar de carro, véi quer andar de carro, véi? cadê? cadê? ele não tá aqui não? ele não tá ali não pronto, será que ele foi? será que ele foi um desmanche achando que eu tava lá? nem a mortinha tá mais ali oita nóis maluco cadê ele, véi? o doidinho sabe? eu vou lá pegar a Ferrari mesmo mas isso aqui é pesado, hein? tá doido Ferrari Ferrari tá lá ainda, hein? será que sobe? ai, 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 ai opa subiu aí vamos de ré ó jogada aqui de cima pra ver se destomba, né? vou colocar ruim pra destombar, hein? eita, carro opa destombou vou vazar falou, fui cadê o mecânico? vamos desmanchar esse carro logo antes que eu perca a oportunidade, né? você tem que colocar tenta pra nós aí pinta pra nós aí tem que pintar a Ferrari, rapaziada não teve jeito, não era pra me ter pegado o doidinho e botar na rádio valeu, mano valeu, valeu ó, mano, ó, mano fala aí tá recrutando aí, mano mano, agora não porque não tem ninguém aí, cara vem mais tarde tem outro lado tem outra barra tem que colocar o seu contato ó, não ô, Lula rapaziada ali, pia grana você mete bala nesse cara tá roubando carro aqui na porta, né? do golfer vermelho? é, vou até clipar aqui já tem bala até a garagem aí já tá de boa valeu, parceiro é nóis valeu, meu querido, é nóis deixa eu tirar uma motinha, rapaziada que eu vou andar de motinha não sou besta mas de 4 ciclos, né? será que nós achamos doidinho lá? acelera, acelera, acelera cadê o doidinho? nossa, quase que bate o carro de mim ele deve estar andando naquela motinha branca certeza mas agora onde eu vou achar ele aí complica oxe, aquele helicóptero ali moscando oxe o que é isso? o que é isso? corridinha, corridinha valendo 100 mil só posso valendo 1 milhão mas eu tô em 9 aqui agora o que é isso? então empresta 1 milhão aí agora eu te pago pode procurar Zé Prequeta Zé Prequeta paga você agora aí tô ligado empresta 1 milhão aí agora eu te pago é pra mim dar pros carentes é porque eu sou bonzinho eu sou bonzinho eu e a pessoa fala assim ah me ajuda eu ajudo aí eu pego e falo assim você quer 200 reais ou um presente misterioso aí a pessoa fala ah eu quero um presente misterioso aí eu dou 20 mil pra ela depois eu depois eu taco isso daqui na cabeça dela porque é presente misterioso é 2 próxima grana aí ah mas eu não conheço ele eu não conheço você também mas eu não conheço ele agora eu percebi que eu acabei de pagar uma multa de 1 milhão que é isso? existe multa pra isso aí? é louco é? é que existe é só botar um som lá na praça lá que tu vai ver a multa sai fora não vou querer não e aí vai descolar uma grana aí vai hein 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 900 mil 90 mil que é isso? para o seu pix aí e aí gogoboy matou ele impresso uma grana aí entendi nada você falou mas tudo bem eu te amo me arruma uma grana aí cara depois eu te pago vai descolar uma grana aí olha cara isso é preguiça para o meu dinheiro mil? mil de dinheiro suja é foda oi eu para o meu dinheiro que dinheiro simplesmente chegou aqui trabalhando eletricista tomou 150 mil da minha mão aqui não também não também não eu recebi pelo serviço recebi pelo serviço também não eu não faço isso eu sou digno só que tipo não me pagaram entendeu tá ligado ah não pagaram calma aí deixa eu lá ver o que aconteceu vou te vazar é louca é que é andar de carro velho será que nós achamos doido aqui cadê o doidinho ai meu deus quero achar o doidinho de novo gente sumiu doido o gulizinho doido que tá comigo ai os doidos com o paredão de são ali você é louca em cachoeira este bateu o paredão em condição regação foi tudo olha esse é maluco em ó e esse é doidinho doidinho com corveteira moscando aqui em que é andar de carro é isso aí a zica é isso aí a zica é foda rapaz aí quiser fazer fechinha da mesma coisa aí pode fazer também esse corveteiro é doida a gente dá uma voltinha nele pera aí eu vou resolver um bagulho daqui a pouco eu volto aí que é isso é desumilde né valeu desumildou aí ó salve rapaziada criminalidade cem por cento seu show beleza gostosinho na azeite que é isso cara cara você me ofende me chamando assim de criminoso cara não esse é um jeito carinhoso cara é um jeito carinhoso é criminoso na cara é um jeito carinhoso isso aí o jeito carinhoso cara fica tranquilo é todo sob controle rapaz os cara fica aí na rua me chamando de calça de tabuleira olha aí ver o cara não sabe de calça de xadrez não que é isso cara isso aí não é calça de tabuleiro fala para nós calça de tabuleira é menos ofensivo que fica tranquilo vai dar tudo certo tá aí qual que é o nome dessa moto aí r1 r6 r6 te dá uma voltinha nela vê se é boa que é isso cara tu tá me desnegando teando chateado agora jovem do calção vermelho depois das dois eu vazar ninguém aqui rouba aí tá quase que eu trabalho nossa bate alguma coisa ali só não vi no que que era o rapaz eu acho que eu me perdi do gulizinho mesmo vou achar ele mas tão fácil eita eita nós eita nós eu vou acabar tomando tir aqui rapaz o que aconteceu carro moscando 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 peguei para site passar de polo não sei qual que é isso aqui doido é o parati é o passati esse é o passati esse aqui tá bonito hein esse aqui tá chique hein e já era vou levar lá também vai de beise e vixi esse aqui ficou tenebroso em o chuguru gura churu chuguru gura chururu parceiro pinta para nós aí pinta para nós aí de azul sumiço pinta de azul sumiço eita que que foi que tá tirando doido doido porque você tá tirando doido doido ó doido ó doido porque você tá tirando doido e tá nós o rei aqui no meio que é isso doido 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 eu sou vagabunda eu quero direito de imagem viu o gente tá te perguntando se você aceita 200 reais no pixel presente misterioso eu não sei se você aceita 200 no pixel presente misterioso 200 no Pix Quem quer 200 no Pix? Você é da moto? O cara do celular ali, ó Ah, não, eu só tenho o presente misterioso Vai ter que escolher o presente misterioso Eu prefiro o dinheiro Ai, ai Coisa boa Que direito de imagem, viu? Que direito de imagem, doido? Tá doido, doido? Eu saí na televisão aí Saiu? Por que não? Eu tava dentro do carro monstro Sei lá, KD Ah, aquele lá tava da hora Aquele lá na irrigação Tá bom, tá bom Nasceu um kit lá, ninguém viu Eu vi você passou no kit lá, cara Eu vi, mas eu falei, ó lá, o cara, mano Sabe criminalidade O carinha tá, tipo, grana no hospital Quem tá essa moto, né? É um malandrex aí, não? Não, eu não é Não, eu cheguei no malandrex Esse é de... é pintura Ô, Gogo Boy 200 reais no Pix É um presente misterioso 200 reais no Pix Ah, não tem 300 Você pode escolher um presente misterioso? Eu não, você vai me dar uma chunchada? Eu não, cara Esse aqui é tudo amigo Eu prometo que tem que chunchar Aqueles dois ali Tá de conversa faz hora, hein? Quem, quem? Em cima, na esquina Duvido de derrubar a moto dele, hein? Duvido Tá aberto Só você derrubar e pegar Como que você sai? Tá aberto? Eu já vi Ô, meu parceiro da XJ6 Sou eu de novo, Gogo Boy Quem foi pintar essa verona? Como é? Como é? Vem cá, Zé Eu É Eu Andréx Passati Oi? Claro, pra você ali Que você perdeu um ponto Na época Eu pensei que aquela Porsche lá Era do bagulho lá, mano Valeu De Espanha Oi, mano Vai descer Oi, mano Eu vou pintar Vou pintar essa verona Ô, Tia Não foi você que vai pintar essa verona? Tirando o Porsche lá Esse aqui é o segundo Já pega a chavinha aqui, ó Rapaziada Tô de pé agora, hein? Tô de pé Tô de pé Ô, Michael Jackson Você me dá uma carona Até na garagem ali? Dá uma carona Até na garagem Garagem lá na frente, lá Mamãe, eu tô voltando pra casa Quero morar com a senhora Mas, rapaziada Dá o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Pra não ficar muito grande Vou pedir pra vocês Deixarem seu like Se inscrever no canal E compartilhar pra aquele amigo seu Que curte assistir um vídeozinho GTRP É nóis Tamo junto Valeu E fui Ô, eu não achei o cara, mano Tem que procurar aquele doidinho Pra achar ele de novo Falou E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho